Fala galera aqui, quem fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí do Fortnite Battle Royale Tipo assim, se você não percebeu, hoje de manhã teve uma atualização no jogo E como na semana passada teve apenas uma pequena atualização de conteúdo A galera pensou que nessa semana ia ter uma grande atualização, né, com várias novidades, vazamentos e tudo mais Eu mesmo imaginei isso Só que, manos, isso não aconteceu Na atualização de hoje, teve somente uma dedicação a correções de bugs e erros do jogo Não teve quase nenhuma novidade para a decepção de muita gente aí da comunidade do Fortnite E já que eles não estão mais colocando as notas do patch Olhem só o que eles comentaram lá no Twitter a respeito dos erros corrigidos hoje A manutenção do patch da versão 11.21 terminou Tivemos correções de erros nessa manutenção sendo eles O FPS que não apareceu no Criativo e no Battle Royale Reembolsos apareceu errado no Battle Royale Queda de FPS nos celulares Aquele bug bem chato de atraso do controle no modo criativo também foi corrigido hoje E o erro ao carregar detalhes de edifício no Nintendo Switch foi corrigido hoje também Uma das coisas que eles colocaram de fato hoje como novidade Foi o novo estilo para a skin da renda Olhem só que estilo lindo Eu até estou jogando com esse estilo na gameplay de fundo do vídeo, tá ligado? Manos, eu achei esse estilo muito, muito lindo mesmo Eu já gostava dessa skin e agora com o estilo, né, com certeza eu vou usar ela ainda mais Eu achei um estilo muito mais fofinho com a skin com uma roupa de ursinho, tá ligado? Eu gostei muito mesmo aí de verdade Só que tipo assim, eu percebi que tem muitas pessoas da comunidade, né, comentando Que não gostaram desse estilo Mas não pelo fato da skin ter ficado feia Mas porque ela tá muito parecida com a skin da Starley lançada um tempo atrás na loja Como dá pra ver na tela Tipo assim, tem sim uma semelhança bem grande Desse estilo lançado hoje para a renda E dessa skin lançada um tempo atrás Mas eu sinceramente não vejo tanto problema, né, pra dar uma discussão na comunidade Enfim, né, deixe nos comentários a sua opinião se você acha que isso interfere alguma coisa aí no quesito da skin ou não Só que apesar da atualização de hoje ter sido dedicada somente com questões de bugs Teve uma mudança no mapa muito interessante Há um tempinho atrás eu comentei no canal Que foi encontrado dentro dos arquivos Três novas texturas aí de bobinas traiçoeiras Ou seja, a cidade ia mudar três vezes no mapa Ia ter três estágios, tá ligado? E a primeira mudança foi hoje Olhem só, o local agora, como dá pra ver na tela Tem um guindaste, ou seja, mudou bem pouco Mas teve já a sua primeira mudança E por conta disso A galera tá comentando uma teoria muito interessante A respeito de um anúncio feito no telão desse local Todo mundo sabe que em bobinas traiçoeiras Tem um telão de cinema, né? E tipo assim, não faz muito tempo Que eles colocaram do nada nesse telão uma lhama, tá ligado? E já tinha sido comentado na época pelos leakers Até comentei no canal Que foi apenas um teste, né, feito pela Epic Games nesse telão Ou seja, eles fizeram um teste de vídeo na imagem No telão de bobinas Com certeza indica alguma futura parada Que eles vão colocar nesse telão Durante uma partida no mapa, tá ligado? E olhem só que coincidência Esse local vai estar mudando, né Como eu disse, ao longo Aí das próximas semanas Vai ter alguma coisa no telão E tipo assim, na semana que vem Na quinta-feira, é o dia 12 de dezembro Vai acontecer o The Game Awards Pra quem não viu o vídeo de ontem Eu comentei que no ano passado Durante essa cerimônia de prevenção de jogos A Epic Games fez o anúncio do bairro Que foi uma parada, né, muito interessante No Fortnite, muito importante mesmo Então tudo indica que nesse ano A mesma coisa vai acontecer Que na quinta-feira que vem Durante The Game Awards A Epic Games vai fazer o anúncio De alguma parada bem importante do jogo A gente não sabe o que vai ser, né Quem sabe pode ser o anúncio de um evento De alguma parada importante com o Natal, né Não sabemos ainda, mas é claro Vai ser alguma parada bem, bem importante Então a teoria da comunidade É que esse anúncio vai ser transmitido ao vivo Pelo telão de bobinas traiçoeiras Pra todo mundo poder acompanhar Aí no meio de alguma partida, tá ligado E manos, isso faz total sentido Porque como eu disse antes Há um tempinho atrás A Epic Games testou, né O telão de bobinas Foi encontrado dentro dos arquivos Novas texturas da cidade Do local, na verdade Ou seja, ele vai mudar ao longo do tempo E agora, na semana que vem Vai ter o anúncio feito pela Epic Ou seja, tudo meio que se encaixa, tá ligado Faz sim muito sentido Mas é claro, nada confirmado Apenas uma teoria da comunidade Mesmo assim, achei bem interessante Pra falar aqui pra vocês no vídeo também, ok E o último assunto que tem a ver com a atualização de hoje É sobre essa tela aqui de erro de login Depois da atualização de hoje de manhã Muitas pessoas mesmo, né Quando foram logar no Fortnite Se depararam com essa tela Que é pra você colocar a sua data de nascimento Tipo, isso é muito estranho, né Nunca tinha acontecido antes Então a galera, né Colocava a data aí de nascimento normalmente Só que o pessoal que tem menos de 13 anos E colocou a data correta Apareceu uma mensagem Que você não tinha permissão para jogar E sua conta da Epic Games ia ser excluída Manos, olhem só que parada séria Quem é menor de 13 anos Ia ter sua conta excluída da Epic Games Então isso se espalhou muito rápido Na comunidade hoje E a galera, né Ficou muito preocupada, é claro Porque tem muita gente, né De menor dessa idade Que joga o game Imaginem só ter sua conta excluída, tá ligado? Ou seja, deu um alarde muito grande hoje Aí na comunidade do jogo Só que logo depois Por conta dessa polêmica Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Estamos investigando reclamações de jogadores Sobre problemas de login E que acreditam ter recebido mensagem de erro por engano Nós não iremos deletar as contas dos jogadores afetados Por isso, durante esse tempo E traremos uma atualização assim que isso for resolvido Ou seja, fique muito tranquilo, tá? Se você tem menos de 13 anos E você se deparou com essa tela aqui A sua conta da Epic Games não vai ser excluída Foi apenas um erro por parte da Epic Games, né Mas um erro bem sério mesmo, né Com certeza Deixou muitas pessoas preocupadas Por isso, eu quero atualizar vocês sobre esse assunto aqui no canal Ou seja, fiquem bem, bem tranquilos, ok? E bom, rapaziada Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre esse vídeo publicado no Reddit Pelo usuário chamado Mass Ele mostra no vídeo Uma maneira muito divertida também De você aí, digamos que Finalizar um oponente nocauteado Vocês sabem, né Que nessa temporada Quando o oponente nocauteado Ele fica caído E você pode carregar ele E já foi descoberto diversas formas De você eliminar o cara De uma forma muito divertida Que eu já mostrei, inclusive Aqui no canal Só que essa aqui que ele mostra no vídeo Eu achei muito diferenciada E muito divertida também Que você joga aí o oponente no hidrante E ele voa lá pra cima Enfim Olhem só esse vídeo aí E eu achei esse vídeo muito engraçado Eu sinceramente não esperava que o cara Ia decolar, né Por conta do hidrante Só que o maluco Ele gravou até esse momento Ele não mostrou, né Quando o oponente caiu no chão Eu não sei se ele chegou a morrer Por conta aí dessa altura Porque foi do hidrante, tá ligado? O hidrante, se não me engano Não dá dano de queda Mesmo assim É uma parada bem divertida E engraçada Pra você, digamos que Humilhar o seu oponente Que está nocauteado aí perto de você, né E bom Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar de uma nova promoção Envolvendo um pacote gratuito Pra quem comprar um Nintendo Switch Olhem só De acordo com o Licker Firemonkey Lá na Coreia Eles anunciaram uma promoção Que vai começar no dia 17 de dezembro E vai terminar somente No dia 31 de janeiro Todo mundo que comprar o Nintendo Switch Aí com a promoção, né Válida no país Vai conseguir de graça no Fortnite O bundle da skin do Double Helix Que no caso É essa skin A sua asa delta Mochila E picareta no jogo Só que um detalhe Essa promoção, como eu disse Foi anunciada lá no Fortnite da Coreia Eu não sei Se em breve vai ter um anúncio Feito no resto do mundo Mas de qualquer forma É um detalhe bem importante Que eu queria falar pra vocês Então se você tá pensando Comprar um Nintendo Switch Eu recomendo que você espere Algumas semaninhas aí, né Vai saber se em breve Eles anunciam essa promoção Aqui no Brasil também Afinal É um pacote gratuito Aí no Fortnite Não dá pra negar Essa parada aí De graça no game E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre o inverso Da atualização de hoje Como eu comentei Nessa atualização Eles dedicaram A correções de bugs E erros do jogo Só que como de costume, né Logo depois da atualização Mais bugs chegaram no Fortnite E não faz muito tempo Que eu comentei no canal Um bug da tirolesa Quando você pulava da tirolesa Direto pra um lugar Que tem água no mapa Seja rio, lago, né Qualquer lugar Aí que tem água Você ficava com aquela imunidade De dano de queda O resto da partida Até você pular De um lugar bem alto Ou seja É um bug, né De certa forma positivo Que você poderia explorar Numa partida Se você quisesse Só que claro Era um bug E por isso Ele tinha que ser corrigido E hoje na atualização Ele foi corrigido Entre aspas Porque agora Você não consegue mais explorar Esse bug Só que você morre direto Quando você cai da tirolesa Pra uma água do mapa E isso claro Não era pra acontecer Afinal a tirolesa Tem a imunidade De dano de queda Tá ligado? Enfim Olhem-se esse vídeo Publicado no Reddit Pelo usuário Chamado Mackwanker Que ele mostra Esse bug aí Como deu pra ver O personagem Tava com aquele efeito Brilhoso Que você não toma Dano de queda Por conta da tirolesa Mesmo assim Quando ele caiu na água direta Ele acabou morrendo Ou seja Se você for usar a tirolesa Hoje né Atualmente Eu recomendo que você Não pule direto na água Porque você pode acabar morrendo E ficando bem irritado Por conta desse bug Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha Dessa teoria comentada hoje Pela comunidade De que na semana que vem Na quinta-feira Vai ter um anúncio Feito pela Epic Games Lá no Game Awards E vai se ter feito Uma transmissão ao vivo No telão de bobinas Eu achei uma teoria Bem interessante né Como eu disse Nada confirmado Mesmo assim Eu quero saber As opiniões de vocês A respeito disso aí também E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E mande para o amigo seu Que adora saber As notícias e novidades E também aquele seu amigo Ficou muito preocupado Quando viu aquela mensagem De erro de login Quando ele logou hoje No Fortnite Pedindo a data de nascimento Para ele ficar bem tranquilo Porque sua conta Caso ele tenha Menos de 13 anos Não vai ser excluída Foi um erro apenas Por parte da própria Epic Games Ficar bem bem suavão Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí